Toma baia direito, é um fosco novamente Do jeitinho que eles gostam, e me citam, então Ela é safada, quer bagulho doido Ligando pra mim, dizendo que o pai faz gostoso Safado, bandido, gostoso, cachorro 2021, vem me tacar de novo 2021, vem me tacar gostoso Passado, já daqui esse ano, eu taco de novo Tá carente, leite quente, vem babado Passado, já daqui esse ano, eu taco de novo Tá carente, leite quente, vem babado Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Petigate toma banho direito Petigate toma banho direito É ser o valentão, bate mais forte João Abicidez Petigate toma banho direito Oi a grá para a água Toma banho direito Toma banho direito Petigate toma banho direito Toma banho direito Toma, toma, toma Toma banho direito Toma, toma Ela é safada, quer bagulho doido Ligando pra mim, dizendo que o pai faz gostoso Safado, bandido, gostoso, cachorro 2021, vem me tacar de novo 2021, vem me tacar gostoso Eu já ataquei esse ano, eu taco de novo Tá carente, leite quente, é devagado Eu já ataquei esse ano, eu taco de novo Tá carente, leite quente, é devagado Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Toma, toma, toma banho direito Toma banho direito Toma banho direito E acabou a água Toma banho direito Toma banho direito Toma banho direito Dedicate Toma banho direito Cego abusado Tá ligado, né pai? Hoje é dia de baile Tô naquele pique Cabelinho na régua Camisa de tênis Então brota no barraco Que hoje tu vai sentar firme Canta, canta, cães de tênis Foi aqui na fuma, um Putaria rola firme Novinha bate, bundu Vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto E é disso que eu me entanto E o famoso Rê Gustafone Bebida, cavalo branco E lá no final do ano É que voada com as perversas Só fita de peça Que vai implicar Fui cheio da minha Fui na linha Um 5, 7, 5, 7 Um 5, 7 De bebeca É bebeca O veneno O cabelo na régua E com a camisa do Grêmio Tá bonitão Minha natal na rocinha Olha o ventinho de fração Hoje eu quero evitar na linha E o copão da mão Então tá lindão Tópson 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 Tório Tóposte Que hoje tu vai sentar firme, troca, troca que a gente tem Foi aqui na chuva um, putaria rola fino Tô vinha bate bumbo, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto, é disso que eu me encanto E o famoso Rê Gustafone, bebida, cavalo branco E lá no final do ano é rico, anda com as perversas Só o fita de peça que vai imitar Puxei na minha, fui na linha, o 5-7, o 5-7, o 5-7 De me peca, me peca O veneno, o cabelo na égua e com a camisa do Grêmio Tá bonitão, vinha na cala, na rocinha, ó, e a pente de paixão Hoje é líquida da linha e fica com o pantalão Então tá lindão Tosquita de, tosquita de peça que vai imitar Tosquita de, tosquita de peça, peça, peça Tosquita de, tosquita de peça que vai imitar Tosquita de, tosquita de peça, peça, peça Ria no beat, só, só hit Pé, 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 zaga É o carinha que mora logo ali É não, pô Agora quem rolou, mas Aí é louco De rolê no Vasco, me tombei com a bebê Protei no estúdio, assim, tipo na guia Ela ficou chapada na brisa descontrolada Tô democionada, querendo soltar na para Eu tô de colheria e ela não quer nem saber Que é a malicinha do testinho de pedra Eu sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tudo tá me perfeito Toma, 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 safazinha É muito bom, sou claro, só você tá pertazinha Toma, 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 safazinha Muito, muito bom, sou claro, só você tá pertazinha Nosso ritmo é esse aqui, ó Toma, 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 toma O seu paridão bate mais forte Joab-se Deus Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma De rolê no Vasco me trombei com a bebê Protei no estúdio, assim, tipo na guia Ela ficou chapada na brisa descontrolada Tô democionada, tô democionada Querendo soltar na para Eu tô de colheria e ela não quer nem saber Que é a malicinha do testinho de pedra Eu sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tudo tá me perfeito Toma, 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 safazinha É muito bom, sou claro, só você tá pertazinha Toma, 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 safazinha Muito, muito bom, sou claro, só você tá pertazinha Nosso ritmo é esse aqui, ó Toma, toma, safazinha Aê, um verdadeiro dó de malvado tem nó VD! Aí, MC Morena, pega o Deboche Soca, soca, churro, capa preta que os infertos já se incomodam Meu pai é dovo e malvado, o que está para sobrar Corre esquio na sobrancelha e o rosto de vilão Ela diz que ama os pleba, mas... Cheia de maldade, bruta e na base preta Sei que tu tá na intenção de botar a noite inteira Então bota, soca, tudo na minha porroca Então bota, soca, tudo na minha porroca Trava o navinho é capo, boda, 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 boda Trava o navinho é capo, boda, 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 boda Tudo na minha porroca Penta, 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 penta Jovem, Simez E aí, Falca, muda isso aí, mano Agora é verão VD? Ei Solta, solta, churro singer Preta que os inves já se incomoda Meu pai é doguinho malvado Não quale a dor Com risquinho na sobrancelha E o rosto de vilão Ela disse que Ñamos beba Mas é Cheia de maldade, eu tenho a base pra tentar Sei que tu tá na intenção de botar na noite inteira Então bota, soca, tudo na minha porroca Então bota, soca, tudo na minha porroca Travala, travala, vinha capo, boda, buda 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 Bota, tudo na minha porroca Quenta, 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 ela já vai Da poupa, da poupa, da pena Travala, vinha capo, boda, buda Por o rosto do lé Canal Brega, exclusivo VT, 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 VT Na ideia, é o arraso Tira o certo Vem no alto O Nifer, Nifer tá safada, gosta de fuder chapano Enquanto aperto um, ela cai de boca me chupando Faz um chupiquete, faz um boquete insano Fica de quatro, com o bobo chacoalhando Chacoalha e vem com a boca, que arraso tá gostando Vai, 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 gulosa, desce se acabando Faz um chupiquete, coisa longa Fica com a boca Chacoalha e vem com a boca, que arraso tá gostando Faz um chupiquete, coisa longa Fica com a boca, que arraso tá gostando Fica com a boca, que arraso tá gostando Faz um chupiquete, coisa longa Fica com a boca, que arraso tá gostando 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é foda pra caralho Fica tranquila, moleque, hoje tem surra de pica Vem que tá sobrando, tô pra tu e tua amiga Vou te comer no banheiro, no quarto, na sala e na cozinha Se que tu vai gostar, monte, passa a mão na bolsa e tira Jaca, toca, dá caprichada Na tua xereco, gente, tu é meia no quarto Vou te fuder, cara, vai É filha da puta, vai É filha da puta, vai Leva a surra de vário, eu vou expor com a tua bunda, vai É filha da puta, vai É filha da puta, vai Leva a surra de vário, eu vou expor com a tua bunda, vai É filha da puta, vai É filha da puta, vai É filha da puta, vai Leva a surra de vário, eu vou expor com a tua bunda Essa me venda é muito safada Fica de corta, tá topa na rabata, louca de gente Tá louca de vara, então se prepara pra surra de vara Surra de vara, surra de vara Só se prepara que é surra de vara Surra de vara, então se prepara que é surra de vara Surra de vara, então se prepara que é surra de vara A fera no beat Tudo que lança é hit É o risco Oxe, vou parar de falar esse nome Esse bicho não canta nada E o rixi Novamente não E novinho é piranha Na cama ela tem talento Batendo palma com a bunda Com meu estômago Ritmo agressivo duas horas de tormento Só bota da com raiva eu machucando no talento É o maloqueiro nato viajero É o maloqueiro nato viajero viagero Olha o movimento, desse monumento Bato palma com bumbu na pica subindo e descendo Tô舉 te ligado pra falta querendo numaняça falha Pato, 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 pato Palma com bomba, com bomba, com bombona Fica subindo e descendo Pato palma com bomba, com bomba, com bomba, com bombona Fica subindo e descendo Só as melhores, ainda tem pra mim De nove em nove é piranha, na cama ela tem talento Batendo palma com a bunda, com meu instrumento tem Ritmo agressivo, duas horas de tormento Só bota a deck com raiva, eu machucando no taberno É um maloqueiro nato, viajando, movimento É um maloqueiro nato, viajando, viajando Olha o movimento, desse monomento Bato palma com bumbu na pica, subindo e descendo Olha o movimento, desse monomento Bato palma com bumbu na pica, subindo e descendo Pato, 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 pato Palma com bomba, com bomba, com bomba, com bomba Fica subindo e descendo Bato palma com bomba, com bomba, com bomba Fica subindo e descendo Fé em Deus, copiou, babi de na voz, de novo novamente E o vaguinho do Recife, deu de novinho Cheguei no bailão, enjoado não tem jeito Peguei minha naveira, hoje vai ser desmantilo Decro do carro, sem compromisso Joga essa rabeta que hoje eu tô envolvido Vou sacando essa bichinha, eu na lombra, ela no brilho Joga essa rabeta que hoje eu tô envolvido Vou sacando essa bichinha, eu na lombra, ela no brilho Joga essa rabeta que hoje eu tô envolvido Ai, isso tá acabando comigo Ai, ai, isso tá acabando comigo Soca forte minha pepeca, quico num pau de bandido Quico num pau de bandido Quico num pau de bandido Soca forte minha pepeca, quico num pau de bandido Quico num pau de bandido Quico num pau de bandido Quico, 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 quico num pau de bandido Ai, ai, isso tá acabando comigo Ai, ai, isso tá acabando comigo Soca, soca, soca forte, soca forte Minha pepeca, minha pepeca, peca, peca Que cu num pau de bandido Que cu num pau de bandido Que cu num pau de bandido Soca forte, minha pepeca Que cu num pau de bandido Ai, ai, isso tá acabando comigo Ai, ai, isso tá acabando comigo Soca forte, minha pepeca Que cu num pau de bandido Ele, 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 ele vê no beat Melhor que ele não existe O seu paredão bate mais forte Joab Cedês Cheguei no bailão, enjoado não tem jeito Peguei minha naveira, hoje vai ser desmantelo Negra do carro, sem compromisso Joga essa rabeta que hoje eu tô envolvido Vou socando essa bichinha, eu na lombra, ela no brilho Joga essa rabeta que hoje eu tô envolvido Vou socando essa bichinha, eu na lombra, ela no brilho Joga essa rabeta que hoje eu tô envolvido Ai, isso tá acabando comigo Ai, ai, isso tá acabando comigo Soca forte minha pepeca, que cu num pau de bandido Ai, ai, isso tá acabando comigo Ai, ai, isso tá acabando comigo Soca, soca, soca forte, soca forte Minha pepeca, minha pepeca, peca, peca Que cu num pau de bandido Que cu num pau de bandido Que cu num pau de bandido Soca forte, minha pepeca Que cu num pau de bandido Ai, ai, isso tá acabando comigo Ai, ai, isso tá acabando comigo Soca forte, minha pepeca Que cu num pau de bandido Elas viajam nos maloca porque nós é vida louca Ela desce, ela sobe com o dedinho na boca Vou bolar um baseado pra ela sentar com força É hoje que eu vou pro dentro a xereca a noite toda Não acende o baseado que tu senta a noite toda Joga a xerequinha moça, vai na rola Senta com força, vai na rola Senta com força, joga a xerequinha moça Joga a xerequinha moça, joga a xerequinha moça Não acende o baseado que tu senta a noite toda Joga a xerequinha moça, guarda a rola Senta com força, vai na rola Senta com força, joga a xerequinha moça Joga a xerequinha moça, joga a xerequinha moça É o JL, na maldade Joga a xerequinha moça, joga a xerequinha moça Elas viajam nos maloca porque nós é vida louca Ela desce, ela sobe com o dedinho na boca Vou bolar um baseado pra ela sentar com força É hoje que eu vou pro dentro a xereca a noite toda Não acende o baseado que tu senta a noite toda Joga a xerequinha moça, joga a xerequinha moça Vai na rola, senta com força, venta com força, vai na rola Joga a xerequinha moça, joga a xerequinha moça Joga a xerequinha moça, senta com força, vai na rola Joga a xerequinha moça, joga a xerequinha moça 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 O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar O DJ tá muito louco e mandou te empurrar O DJ tá muito louco e mandou te empurrar O DJ tá muito louco e mandou te empurrar O DJ tá muito louco e mandou te empurrar O DJ tá muito louco e mandou te empurrar O DJ tá muito louco e mandou te empurrar O DJ tá muito louco e mandou te empurrar O DJ tá muito louco e mandou te empurrar O DJ tá muito louco e mandou te empurrar O DJ tá muito louco e mandou te empurrar O DJ tá muito louco e mandou te empurrar O DJ tá muito louco e mandou te empurrar O DJ tá muito louco e mandou te empurrar Tchau, tchau.